É, vamos que vamos Tomar só cuidado de novo com o celular no bolso Tá só no bolso aqui da A CB1000 aí atrás Porra, brother A pequenininha passa fácil A linha tá justinha aqui Dobrou até o retrovisor, show de bola Bom dia meninas, meninos e outros Vamos que vamos É, a neguinha tava parada de novo Sei lá quanto tempo Aí fica difícil Mas vamos que vamos Dar uma esticadinha Parada de novo Calabadinha 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 É, vamos que vamos Tomar só cuidado de novo Com o celular no bolso Tá só no bolso aqui Olha o CB1000 aí atrás Ah, brother Show a motoca Vamos ver Mais uma neguinha Acho que eu já encontrei esse brother uma outra vez No posto de gasolina Ah, vai entrar aqui Vamos reto Ah, eu acho que eu já encontrei com ele no poço uma outra vez Ele trocou a ideia Mas eu não tava nem gravando Tomara que eu tô com a camisa do canal Se de repente ele anotou Vai aparecer aí no vídeo Vai aparecendo aí, irmão Comenta aí pra gente Marcar de Dá um rolê Vamos ver se dá certo E é isso aí A moto dele tá Eu reconheci porque tava sem Sem o escapamento Tenho quase certeza que é ele Que a gente conversou uma vez Lá no posto Lá no posto PR Aê Legal Beleza Valeu galera Até o próximo vídeo Desculpa Tosse Só no celular Né brother Aí dá ruim Semáforo aqui é novo Semáforo aqui é novo Não tinha esse semáforo aqui não É Acho que abre os dois juntos E aí galera Meninas, meninos e outros Estamos indo aos correios Vamos colocar Nos correios Nos correios da camiseta As camisetas Que eu sorteei Que eu sorteei Lá na fanpage Então Conforme combinamos aí Eles, eu, Felipe E Marcos e Marcos Paiva Estou indo lá agora Estou indo lá agora Postar a camiseta O endereço que vocês mandaram pra mim Eu espero que logo menos Eu espero que logo menos vocês estejam aí recebendo a camiseta Se quiserem Tirar uma foto de quem receberam a camiseta E colocar aí na fanpage Mandar pra mim Eu coloco Vocês podem pelo Facebook de vocês colocar também E fica à vontade Mas acho que mostra Que de fato Foi entregue Legal entender Isso aqui Esse sorteio Eu fiz para as pessoas que Acompanham lá Minha fanpage Eu não ganho nada com isso Eu não mandei fazer camisa Pra vender Pra nada Até um colega do canal aí Perguntou esses dias Se eu vendo Eu não vendo não Eu mandei fazer Camisetas pra mim Pra minha namorada Pros meus princípios Pros meus irmãos E eu ainda não tinha entregue Pros meus irmãos Então O que eu vou O que eu tô fazendo As camisetas que eu ia dar Pros meus irmãos Que moram Em São Paulo Que eu vou pra lá E vou entregar pra eles Em mãos Não vou mandar pelo correio Eu tô mandando pra vocês E vou mandar fazer Outras duas de novo Pra mandar Pra entregar pros meus irmãos Então assim Eu não tenho Estoque de camisetas Nada disso Eu tinha mandado fazer E resolvi fazer Um sorteio E eu tô usando De jeito nenhum O compartilhamento dele E aí mandei mensagem Pra ele Ele não respondia E aí eu fiz o segundo sorteio E aí foi onde o Eliseu Felipe Foi o sorteado E depois de Acho que foi a noite Ou no dia seguinte O Marcos Parva Me mandou Lá o O cumprimento Do Das regras lá do sorteio Então O que eu fiz Mas bom Vou mandar pra ele também Então Marcos Fica tranquilo aí Que você vai receber A camiseta aí na sua casa Certinha Pra você Poder usar E aí Só te explicando aí A dificuldade De encontrar Na sua Página Lá do Do facebook Porque Você é um cara Que gosta muito De sorteios Né O facebook Do Do Marcos Praticamente Só Tem Inscrição E sorteio Lá do Do sorteio Então Ficou muito difícil De encontrar Não encontrar De jeito nenhum E aí Foi descobrir Porque tem tanta Tanta postagem Lá E o facebook Ele omite Alguns períodos Da Linha do tempo Dele E a minha postagem Estava justamente Na linha do tempo Oculta E eu passando As postagens Não percebi Que pulava Um pedação Lá Do Na linha do tempo Dele Então Foi isso Tá bom Marcos Mas então Fica tranquilo Que sua camisa Tá ainda Aí E pra Você Dizer o que Acompanha aí O canal Sempre Tá Sempre comentando Aí o facebook Compartilhando As fotos Um grande abraço Valeu Cara Um salve Legal Aí pra você Continua aí Curtindo Nossa Campeixe Quem sabe A gente Não faz Um novo Sorteio Uma hora Dessas E você Acaba ganhando Mais uma vez Você também Marcos Se quiser Acompanhar Mais A A Fanpage Pô Brother A pequenininha Passa fácil A linha Tá justinha Dobrou até o retrovisor Show de bola Se quiser Então acompanhar Aí Marcos Posso acompanhar A fanpage Fica à vontade E valeu Um grande abraço Aí pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Esse trânsito 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 Vamos lá Deixa eu desligar Essa câmera Vamos embora Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti